Pessoal, boa tarde, Marco Silva com mais uma dica. Eu tenho recebido alguns carros aqui, pessoal, com o código do airbag, a luz do airbag acendendo e o código 95 no painel. Quando você coloca o scanner, verifica que a falha está na bolsa do airbag lateral do banco do motorista. E não adianta você trocar a peça, porque o problema está aqui. O conector, o fio, na verdade, fica um pouco solto na parte do banco e com isso gera mau contato quando passa em trepidações e logo a luz volta a apagar. E quando passa novamente em alguns buracos ou ondulações, acende novamente e fica nessa intermitência. Foi verificado que não adianta substituir a bolsa do airbag lateral do banco. Mas sim, ó, fazer um prendimento do chicote na estrutura do banco. Só o chicote, o próprio chicote da peça, do airbag lateral, na própria estrutura do banco. Com a enforca-gato e isso resolve o problema, tá, pessoal? Marco Silva aí com mais uma dica. Vamos dar aquele like aí, vamos divulgar o nosso canal. E qualquer dúvida, pessoal, é só colocar aí e a gente corre atrás para poder fazer um vídeo aí em cima do que vocês abordaram aí, tá certo? Você vai dúvida, valeu!